Olá, eu sou a repórter Ana Gabriela Salles e hoje vou mostrar um espaço inovador que foi trazido aqui para Brasília por estudantes e ex-bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. É o Fab Lab, o Guilherme Vargas é um dos sócios fundadores e conta agora pra gente o que é afinal um Fab Lab, Guilherme? Fab Lab nada mais é que um laboratório de operação digital em que as pessoas podem ter acesso a máquinas de alta tecnologia com impressoras 3D, com a operadora laser e com a operadora SNC. Mostra pra gente o que essa impressora aqui está fazendo. Essa impressora agora está imprimindo no formato de 1M, que derrete o filamento camada por camada e vai criando o objeto 3D. Legal, e agora ali ao fundo a gente vê outros colaboradores ali, tem o sócio que vai explicar agora pra gente o que já foi feito nessa impressora. Então, dá pra fazer desde capinha de celular até um bate-budda ou próteses pra quem tem uma informação no braço poder segurar um objeto. E se você usar a portadora laser, dá pra até fazer o bigode da moda, olha só. Opa, esse foi o Jorge Brindeiro, obrigada Jorge. E algumas máquinas foram compradas, outras foram produzidas pelos próprios sócios, não é isso, André? Exato, essa daqui foi uma das máquinas desenvolvidas aqui no Fab Lab, pelo nosso sócio Bruno. E o que ajudou a reduzir bastante os custos aqui no espaço. É uma esculpidora, você coloca o material e depois você tem ele pronto. Faz um convite pra comunidade que quer ver conhecer. Bom, o Fab Lab tá aberto todos os dias, de segunda a sábado, na verdade. E qualquer dúvida é só aparecer. O sábado é o nosso Open Day, onde não é cobrada a diária. A pessoa pode vir aqui e usar, sem ficar presa a valores. Caso ela queira usar uma máquina, é cobrada o horário da máquina não. Agora vale lembrar que essa ideia foi trazida, né Guilherme, do Ciências Sem Fronteiras. Fala só a importância desse programa pra abrir novos horizontes. Foi, então a gente teve uma vivência muito boa durante o Ciências Sem Fronteiras, nos Estados Unidos. Em que a gente vê um ambiente muito rico de criatividade, de criação. Que a gente, quando trouxe pra Brasília, sentiu falta e resolveu criar nós mesmos esse ambiente. Obrigada pela entrevista e a reportagem completa você assiste na TV NBR.